Dia de Santos, dia de Vila Belmiro, mais um jogo, primeiro vlog aqui do canal, já tenho vários vídeos aí, mas esse vai ser o primeiro vlog Santos e Cruzeiro aqui na Vila, dia chuvoso. Cara, último Santos e Cruzeiro que teve aqui em 2019, 4x1, show ainda do Soteudo, do Marinho, dia chuvoso eu tava, e Cruzeiro a 8 jogos que não ganha, então vamos ver o que será de hoje. Vamos ganhar, Santos, vamos ganhar, Santos, vamos ganhar, Santos, vamos ganhar, Santos, vai pra cima dele, Santos, vai poder determinação, tudo que és o glorioso, fiz o seu bando com amor e emoção, vai poder determinação, tudo que és o glorioso, Meu irmão, não dá pra ver nada de nada, nada de nada. É o campeão dos campeões Santos, querido do coração. O meu parceiro que veio de longe hoje, qual é o fofo de panagem? Hoje eu vim diretamente de Las Vegas, nessa festa linda, torcer pro nosso peixão. Hoje é dia 3 a 0, 3 a 0 contra 3 a 0. Vim na loja da Vila aqui dar uma passadinha, ou melhor, fugiu um pouco da chuva também, parecendo um pinto molhado, é isso. E chegamos, bora pra mais um jogo, cheguei, entrei cedinho até, por enquanto todo vazio. Daqui a pouco faremos história. Bandeira do corte, presidente e deputador da Torcida Jovem, homenagem para a torcida da Torcida Jovem. Bandeira no campo. Olha esse efeito com a lâmpada em cima, parece que está nevando. Simplesmente Vila Delmiro, em Nova York. O goleiro Rafael, campeão da Libertadores do Santos, simplesmente. Tomara que hoje, pra comemorar, tome 16 gols em 6 minutos. Aquecendo pra errar muito porra, cara. Esse é meu time. Quem é aquele ali? É o Armin Tome. Se tiver ali 2 em 2, eu vou me matar na frente dele. Mano, análise sincera, antes do jogo começar. O Cruzeiro está 8 jogos sem vencer. Só que não é nenhum parâmetro pro Santos. Porque o Santos não ganha de ninguém, irmão. Perdeu pro América, lanterna. O pior ataque e a pior defesa. Mas Santista é otimista, né? Não tem jeito. Eu acho. Eu acho. A minha opinião clubista, hoje, dá 2 a 0 o Santos. E a opinião de pessoa mais centrada, 2 a 1. de vistas em . Tudo na divina de colôo é 1 a 1. Vistas na KCKK e vistas na Kkorgari. Halt, крупos, tra negras é tudo naqueles. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL